Hoje é um domingo, é dia 20 de maio, vamos começar o dia com limpezas, porque aqui a parte de cima está mesmo a precisar, porque eu costumo limpar à sexta-feira, é quando eu costumo limpar aqui em cima, mas tipo eu dei um bocado ocupado e assim, e não me dava muito jeito, então deixei para o fim de semana e também não consegui fazer nada ontem, então vou limpar hoje assim no entanto, agora pela manhã e vou-vos mostrar um bocadinho. Entretanto as limpezas já estão quase, vou agora almoçar porque já estou ficando cheia de fome, vou comer restos de ontem, 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 já nem me lembro quando é que foi, que é chili, chili vegetariano, e como já só é um restinho, se calhar vou fazer também uma ovestrolada ou assim para acompanhar. Está-me a apetecer e ontem nós fomos à casa da minha avó e trouxemos ovos caseiros, por isso acho que vou fazer mesmo, porque nada como ovos caseiros, apetece sempre. Vou agora comer e como eu estava a dizer, isto é chili vegetariano, tem lentilhas, feijão, batata doce e depois a minha mãe põe tipo um monte de especiarias e ervas aromáticas e assim, eu sei que ela pôs tomilho, colorau, do que eu me lembro, acho que ela pôs um caldo de quenoque também. O que foi? Tu não queres? A Leona está muito respondona. E tipo, tem um bom sabor, a minha mãe, eu não sei o que é que ela faz, mas a comida dela tem um sabor, tipo, ela consegue bem apurar as coisas, estão a ver. Então fica sempre muito mais delicioso do que o normal. Mas pronto, agora vou pôr o meu ovos de seu lado por cima e vou comer. Entretanto, já tomei um banho e também sequei o cabelo, maquilhei-me, já estou mais apresentável. E queria-vos mostrar aqui as prendas que a minha irmã me trouxe da Bélgica. Se vocês viram o vídeo da surpresa do quarto dela, já sabem que ela já voltou. E ela deu-me aqui umas prendinhas, ela trouxe algumas coisas da Bélgica que eu quero-vos mostrar. Uma das coisas que ela me trouxe foi esta tulipa aqui de madeira. Lá existem imensos este tipo de coisas porque as tulipas são tipo uma cena de lá, estão a ver, principalmente da Holanda. E ela também foi à Holanda e comprou-me isto aqui porque a tulipa é a minha flor favorita e eu adorei, acho mesmo gira. Depois deu-me também este creme de olhos aqui, que é de uma marca que não existe cá, acho eu. E dá boa graça, tipo o packaging, acho boa piada, parece assim meio caseiro, estão a ver. E é sempre bom ter mais um creme de olhos, até porque agora os meus olhos estão sempre super secos e isto dá sempre jeito. Oh, tu estás com a gatita? Não, não, não dá uma abraça. Ela está a ressar, Rafa? Não, não dá uma olhada. Oh Rafa, eu aspirei! Depois ela deu-me uma coisa super típica de lá de oferecer e assim, que vem neste saquinho, super cute. Que é tipo uma casinha típica de lá. e vejam é mesmo gira, ela é cor de rosa e isto é tipo feito em cerâmica e é mesmo lá feito na Bélgica e é tão gira, devo a pôr tipo aqui assim, na minha parteleira acho que fica mesmo giro como vocês sabem eu adoro gatos, por isso estas duas coisas têm a ver com gatos isto é tipo uma base de madeira mas ao mesmo tempo eu posso fazer o que eu quiser com ela não tem propriamente um fim e é mesmo super giro, eu até pensei seria engraçado tipo tatuar esta imagem aqui porque é mesmo muito gira, dois gatitos depois deu-me esta caixa aqui que eu adorei mesmo, chama-se Cats in Art o Rafa não para tipo de chatear a lana e depois esquece-se quando ela o ataca isto são tipo várias peças de arte e em vez de ser com pessoas é com gatos tipo dá imensa piada opa, sério e são imensos postais mesmo, eu adoro aquele e achei mesmo piada e não podia ser mais a minha cara deu-me também estes dois anéis aqui que eles são tipo um par eu vou-vo pôr para vocês verem melhor estão a ver? é super giro, gostei mesmo muito e por fim deu-me isto aqui que eu fiquei mesmo contenta das minhas coisas preferidas porque eu queria imenso tipo mais coisas para pôr numa parede devo fazer qualquer coisa com quadros e assim e como vocês sabem eu adoro tulipas eu queria imenso algo deste género assim com tulipas eu até pensei em imprimir tipo uma imagem mas claro que não ia ter qualidade e isto é mesmo tipo pintado aqui é mesmo tipo único e é super giro entretanto eu e o Rafa estamos aqui juntos estamos num banquinho a descansar porque somos bué pudres e estamos em Leiria porque vamos ao montaditos comer eu nem laxei sequer mas já estou a ficar com um boi fome queria-te pedir para trazeres uma maquinazinha para nos filmar a comer porque é pequenininha e esqueci olha a minha cara também me gosta tem aqui uma borbolha bando junto eu sou sempre assim Gabriel olha só Gabriel já cheguei a casa e também já se está a fazer de noite e acho que vou ver um episódio de La Casa de Papel que eu comecei a ver há pouco tempo eu estava com algum receio confesso do tipo eu não sabia bem o que esperar da série mas a minha irmã viu e gostou bué então eu pensei ok vou ver se não gostar whatever e já vi 3 episódios acho eu sim e gostei mesmo bué tipo é uma série bem diferente daquilo que eu costumo ver mas achei bem interessante bem diferente estou a ver eu curti e acho que vou fazer isso para ver um episódio e estou a morrer de calor tipo cá em cima já está uma estufa lembra-se de eu dizer tipo há 2 vlogs atrás que dormia como pijama pelar já é impossível tipo já está bué calor eu estou só com esta camisa e já estou a morrer de calor a sério o que é isto o quarto fica mesmo em geral aqui o andar de cima fica mesmo insuportável no verão e basta fazer assim uns dias de calor que isto fica tipo estufa estão a ver então já está tipo horrível e que calor isto é 880 ou é bué frio ou é bué quente aquilo que eu vou fazer agora é dobrar cuecas e meias porque vejam isto tipo what the fuck a minha irmã chega e a quantidade de cuecas e meias triplica não sei mas parece tipo o que é isto enquanto estive a dobrar as cuecas e as meias olhem desta gatita teve o tempo todo não foi? ai tão bom que as meninas nem sei como é que ela estava aqui porque desde que a minha irmã chegou ela tem passado os dias todos no quarto dela eu não percebo ela sempre foi muito tipo de estar no meu quarto e de dormir tipo na minha cama na minha cadeira na almofada então quando eu estou no meu quarto ela está sempre lá mas desde que a minha irmã chegou desde que a Bruna chegou ela está sempre no quarto dela na cabeça graça eu não sei se foi porque tipo a porta esteve fechada durante esse tempo todo praticamente nós mal a deixávamos ir para lá só mesmo quando eu andava a fazer tipo alguma coisa no quarto da minha irmã durante a remodelação é que eu a deixava entrar não fechava a porta mas tirando isso eu fechava a porta para ela não andar lá tipo a mexer nas coisas e assim porque sabe como é que são os gatos, né? são bem de mexer então quando há tipo parafusos e assim não estão sempre a mandar as coisas ao chão e tinha aquele medo depois perder alguma coisa ou dela estragar alguma coisa por isso eu não deixava entrar eu não sei se é por causa disso que ela agora está tão obcecada em estar no quarto da minha irmã ou se é porque ela está feliz de ter mais gente em casa também pode ser, né? pode ser tudo em conjunto e ela agora está sempre a dormir ou na cama da minha irmã ou na cadeira porque a minha irmã pôs lá a mantinha e ela adora mantinhas, né? e dá boa graça ela está sempre lá vou agora preparar-me para ir para a cama porque amanhã tenho a aula espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo se gostaram não se esqueçam de deixar o seu goste aqui abaixo e também de subscrever ao canal e eu vejo no próximo vídeo tchau!